Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera. Olha se existe mulher mais linda que essa. Ai, até parece. Mas eu sou gostoso. Sério! É verdade. Tá preparada? Tô. Tá mesmo? Eu não estaria. Vamos começar leve. Girl Crush. Glória Maria. Admiro, acho inteligente, linda, gostosa, tudo de bom. Ela é gostosa mesmo, né? Ela é, corpão. E aquelas pernas? Aquelas lindas, tudo? E o abdômen, ela é sarada, tem tanquinho. Verdade. Eu não tenho. Você já colocou silicone no peito? Nunca. Fala sério. Todo mundo acha. Pega. Gente, Matheus, você... Matheus, você tá pegando, Matheus? Ai, olha que hora que ele vai. Não tem. Eu tô pegando. Ai, calma, eu tô pegando. Não tem nada. Mas todo mundo acha que tem. É porque eu sou novinha, né? Tô com 21. Mas aí eu acho que o meu corpo foi mudando também, sabe? Agora eu acho que deu mesmo... Te irrita às vezes, Marina? Tipo assim, algumas coisas? Coloca. Irrita? Irrita. 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 É... Quando, por exemplo... Ah, você colocou silicone? Não, não coloquei. Ah, pra que que tá mentindo? Eu não tô mentindo, cara. Não coloquei. Se eu a gente fosse colocado, eu falaria. Esse negócio... Irrita. Não coloquei. Veja.